Fala pessoal, beleza? Vou dar uma gravada aqui no NEMUS WAR O jogo saiu no Kickstarter e está com tempo também Da Victory Point Games O autor é o Chris Taylor E a arte é do Ian Tudor Então pode imaginar que a qualidade é boa Eu resolvi fazer o gameplay porque chegou a expansão do jogo E a expansão do jogo é basicamente o que? Eram mais tecnologias para o Nautilus No caso aqui o jogo original vem com algumas tecnologias já Acho que aqui tem 10 tecnologias E na expansão vieram mais 12 12 tecnologias para o Nautilus O que torna já uma vantagem Eu já fiquei sabendo aí pelo BGG Que a Victory Points vai lançar mais expansões Com mais motivos Que são como se fossem metas do Nemo Ciência, no caso aqui no jogo vem com ciência Exploração, guerra ou anti-imperialismo O que muda completamente o sistema de pontuação no final, tá? Dependendo do motivo O seu formato de jogo vai mudar Vocês vão notar mais durante o gameplay Fora os novos tecnologias que vem na expansão Vieram também as bags Que a minha versão não é da Kickstarter A minha versão foi uma versão que comprei usada, né? Então era uma versão retail Eu fiz um upgrade para ter os mimos do Kickstarter, né? No caso as sacolinhas Onde você tem os tesouros E os navios que puxam E as sacolinhas não é da H porque é aleatório, entendeu? Quando você puxa, então... Melhora aí É... Aqui é a capa do jogo Nemo's War Eu acho fantástico Adoro a arte do Young 2 Então... Vamos lá É... A primeira coisa que você vai escolher no Nemo's War É o motivo do Nemo, certo? Que é exatamente o objetivo de vida no Nemo's Durante essa aventura dele, certo? No Nemo's War a gente tem quatro motivos principais, né? A gente tem aqui ciência Exploração Guerra E anti-imperialismo E vocês vão ver aqui pelos pontinhos do lado Que dependendo do motivo Mudo o sistema de pontuação do jogo E vocês vão notar isso quando eu fizer o setup Eu vou mostrar de perto ali o local da pontuação É... Como é uma missão Eu quero tornar o jogo mais confortável Menos... Guerra Eu vou fazer o motivo... É... Vamos ver... Exploração Vamos fazer o motivo ciência, certo? Vamos fazer o motivo ciência Depois escolher o motivo Você coloca aqui nessa área do tabuleiro Onde vai ter... Vai corresponder A questão da pontuação No caso aqui, por exemplo Quantos navios de guerra eu afundar É... Mais essa quantidade No caso aqui é... Cada navio eu ganho mais zero pontos Eu não ganho pontos adicionais Afundando navios de guerra Porém, se eu afundar Navios que não são de guerras Comerciais Ou... Escravistas Navios que transportam escravo Eu ganho menos um ponto Para cada navio Que não é... É... Que... Que não é de guerra É... Se eu resolver carta de aventura Eu ganho mais um ponto Para cada carta de aventura Cada tesouro mais zero Liberação política É... Vezes três No caso aí Para cada cubo de liberação política Colocar de libertação Eu ganho a quantidade Vezes três No caso cinco cubos Quinze pontos, né? Cada ciência descoberta Vezes seis E para cada maravilha descoberta Vezes quatro Certo? É... Dependendo do motivo Isso muda completamente Ó... Guerra por exemplo Carnavil de guerra Vou ganhar mais dois E cada maravilha Vai ser vezes dois Então na verdade O motivo Do jogo Muda completamente A jogabilidade do jogo Né? Muda o formato do jogo Certo? Agora a gente vai fazer O deck de aventuras Que é o principal Do jogo Certo? É bem explicado no manual A sequência Ele é feito De baixo Para cima Aqui, tá? O deck Do fundo do deck Para o topo Da pilha Então a primeira coisa Que ele fala É... A gente vai escolher Sortear uma carta do final No jogo tem vários finais Certo? Vários finais mesmo Eu vou retirar aqui Os finais Que eu já joguei Eu já joguei Eu joguei algumas vezes E saiu repetido os finais Mas dessa vez Eu quero pegar um diferente Então eu vou tirar aqui Ok? Os finais E aí eu pego aqui Viro Sorteio Um final aqui diferente Coloco aqui O restante sai Esse é o final Fora esse ele manda pegar Quatro cartas do deck de aventuras São cartas de evento Esse baralho já tá Embaralhado Vou cortar Vou pegar Vou pegar Quatro cartas Elas são colocadas aqui E ele diz para embaralhar depois Então eu pego essas cartas Dou uma embaralhada aqui De leve Só para E esse vai ser o deck Do final O primeiro passo do deck né Com a carta do final Depois Ele diz para você pegar a carta Rise in Action Que é essa carta aqui Que é uma explosão Que acontece no Nautilus E você vai pegar Uma quantidade de De cartas de eventos De acordo Com o seu motivo A gente no caso Escolheu ciência Então eu vou Puxar mais seis cartas Aqui de novo Corto Vou pegar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Essas cartas eu junto Coloco a Rise in Action no topo E embaralho Certo Faço embaralhada aqui E esse deck aqui Vai em cima Do outro deck Do final Eu pego a carta do Ato 3 Que é essa Que ele diz aqui E coloco no topo Depois eu vou começar O deck do Ato 2 Mesma coisa Eu vejo o motivo E vejo a quantidade No caso aqui Ciência são dez cartas Exploração são oito Antiimperialismo são cinco E guerra são três Então eu vou pegar Dez cartas desse deck Corto E aqui Vão dez cartas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Uma conferida Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Esse aqui é embaralhado Coloco no topo E eu pego a carta Do Ato 2 E coloco em cima Certo Que é a primeira Interrupção do jogo Depois eu vou pegar Mais seis cartas de evento Um Dois Três Quatro Cinco Seis Embaralho Aqui no topo E eu pego a carta do Ato 1 Que é o prólogo Coloco em cima Esse é o deck do jogo Não sei Eu nem contei as cartas Mas aqui é o deck do jogo O deck que a gente formou Com os atos E o final Vem Na trilha Para puxar as cartas E as outras cartas de aventura Que não foram utilizadas Elas vão Que eles chamam No deck de aventura Certo Quando você forma um deck de aventura Você coloca Uma joia em cima Como eu escolhi o motivo ciência Eu posso começar com Uma tecnologia do Monatilus No caso aqui É design monstruoso Essa carta custa três E é só eu pagar Com esse nível No caso eu escolhi o nível Médio do jogo É só eu pagar E eu posso começar Com esse upgrade No meu Nautilus Aqui nós temos três trilhos Que são as trilhas de recursos Do Nautilus No caso a gente tem a trilha do Nemo Porque ele vai ficando mais insano Durante o jogo A trilha da equipe Que ela vai ficando mais cansada E a trilha Do próprio casco do Nautilus Que vai ficando mais Desgastado Mais destruído A minha carta De upgrade Eu tenho que retirar Daqui Dos recursos O custo é três Eu vou começar Gastando aqui Que eu quero esse upgrade Para tornar o meu Nautilus Mais eficiente Então eu vou pegar Duas Uma de equipe E vou pegar Uma do Hole E a minha terceira Eu vou Pegar uma do Nemo Certo? E essa carta Começa comigo Aqui junto Da minha equipe Eu separo os navios No caso aqui Os navios De guerra Inicial E os navios Que não são de guerra Eu coloco nessa bag aqui Que elas serão sorteadas Durante o jogo Certo? Coloco os navios de cor verde Aqui na trilha 26 De exposição Do Nemo De notoriedade do Nemo Os navios azuis Mesma coisa Coloco na trilha 14 Certo? Adiciono a fragata Certo? Aqui E o navio capital Que é o Cerberus Nesse ponto Durante o primeiro Na primeira Que ele chama Primeiro No ato 2 Vão entrar os navios Amarelos escuros Que ele chama No ato 3 Vão entrar os navios laranjas E no Que ele chama Na carta vermelha Que é a Que é a Haller Intermission Acho que é isso Entram os navios vermelhos Que é a Rising Action Todos vão pra bag Quando chegar nesse momento Do jogo Ok? Também Um navio Que está escondido Certo? Nos espaços Que estão em negrito No caso aqui São navios que o Nautilus Suspeita Ele suspeita Que existe um navio aqui Então na verdade É um navio que ele não sabe Ainda qual é Eu coloco um Em cada um Desses espaços Escuros Para formar O momento inicial De navios Que o Nautilus tem que Ou escapar Ou atacar Depende muito Do formato de jogo Que você esteja seguindo Fora isso Você adiciona também Um tesouro Em cada oceano principal No caso aqui O Pacífico Oeste Pacífico Leste Atlântico Sul O Oceano Índico O Oceano Europeu E o Atlântico Norte No caso aqui Eu só adicionei tesouros Onde tem uma numeração De um dado Ok? Esses são os principais Que eles chamam no jogo E a bag de tesouros Certo? Que é o que dá pontos Para a gente durante o jogo Vou mostrar aqui Um tesouro para vocês Terem noção Aqui É um exemplo De tesouro No caso um tesouro Que me dá Três pontos E aqui um tesouro Que pode me dar Dois pontos Ou uma ação extra Ok? Coloca o marcador Na trilha de notoriedade E o marcador Na trilha de ações No jogo Isso aqui indica Quão Visível E com exposto Tá o Nemo A medida que ele for atacando navios Ou determinadas aventuras Que ele for realizando Ele vai ficando mais exposto Certo? E esse nível de exposição Vai aumentando o risco Do jogo Você derrotar no jogo Por exemplo Bem aqui Se ele chegar no nível 14 de notoriedade Esses tiles Vão entrar Na bag De navios Certo? Para tornar mais difícil São navios mais complicados Navios de guerra mais complicados Se ele chegar no nível 26 Esses navios entram na bag Como eu estou jogando com ciência Se eu chegar no nível 26 de notoriedade Eu perco o jogo Certo? Esse número de notoriedade Muda de acordo com o motivo No caso Paciência é 26 Se for para explorador É 36 Se for para antiimperialista É 44 Se for motivo de guerra É 51 Que é o máximo Tá? Isso é uma coisa que vai mudando Durante o jogo Você pode reduzir Aumentar Dependendo do que você fizer Durante o jogo Ok? Aqui desse lado novamente A gente tem duas áreas Isso aqui é a área Que você coloca os navios A medida que você vai afundando Seja de guerra ou não Ok? Os navios que contam ponto Deixa eu pegar um aqui Só para ilustrar Por exemplo aqui Quando eu afundo o navio Dependendo do oceano Que ele foi afundado Se for supor que foi o Atlântico Norte Eu vejo aqui onde é o Atlântico Norte No caso aqui E eu coloco ele aqui Isso quer dizer que esse navio Vai me contar pontos no final do jogo E a medida que eu for preenchendo Preenchendo a coluna Certo? Aqui Caso a coluna fique preenchida Eu ganho os pontos aqui em cima Certo? Vale lembrar que Isso eu não preciso preencher uma coluna Para ir para a outra Eu posso muito bem Fazer assim Ok? Desse jeito aqui Assim por exemplo Mas Eu só vou ganhar pontos pelos navios isoladamente Eu não vou ganhar pela coluna de pontos No caso aqui 8 pontos Se eu preencher duas colunas Eu ganho 12 pontos Então é 17, 23 E por aí vai Certo? Aqui Caso eu afunde o navio E eu não queira Colocar aqui Uma opção que você pode fazer É o que ele chama em Salvage Você pode pegar No caso aí Quando você faz isso A sua vez acaba Tá? Então No caso Eu afundo o navio Se eu colocar aqui Isso vai me contar Um ponto Para eu adquirir upgrades Certo? Que eu vou chegar nesse ponto É o próximo ponto Que eu vou falar Durante o jogo Você tem a opção de Caso você deseje De fazer upgrade do navio Fazendo uma ação Que ele chama De refit Né? E Essa ação É o que? Durante o jogo vai ter Vão ter 4 upgrades aqui abertos Certo? Certo? Que são os upgrades Disponíveis no jogo Para Efetuar no Nautilus Correto? Então Quantos Quantos navios Eu savage aqui É a quantidade de pontos Que eu posso gastar aqui Por exemplo Essa caixa eu preciso de um ponto De savage para adquirir Essa 2 2 e 2 Cada uma delas Tem uma habilidade diferente Vou mostrar uma Para vocês Umas duas agora Para vocês terem uma noção Mas a medida que você for afundando No navio Você pode ou colocar aqui No cemitério Ou você pode Colocar Na área de savage Que você na verdade Tá Quando você afunda esse navio O que aconteceu Foi o Nautilus parou Desceu Foi lá onde o navio Estava afundado E tirou todos os pedaços Possíveis Para poder fazer um upgrade No Nautilus Que é uma Que ajuda muito Ajuda muito Durante Durante o jogo Separa os tiles Dos personagens No caso Todo mundo No jogo você começa com 6 Cada um deles Tem digamos assim Uma habilidade Na embarcação Por exemplo Aqui o professor Anorax Ele Quando você Joga um dado E você precisa Modificar o valor do dado Ele adiciona mais 2 No valor do dado Certo? E no caso aqui O conselheiro Ele lhe dá Uma rerolagem De um dado Certo? Ou dos dados Que você rolou no caso Quando você utiliza ele Ele fica gasto No caso você vira Alguns deles Tem uma penalidade No caso aqui O professor Anorax Quando você usa A penalidade É que você recebe Um de notoriedade Ali na tabela Mas É impossível fugir disso aqui Vai ter que usar Na regra do jogo Você é como se matasse eles Mas vamos usar Vamos usar gastar Para ficar melhor Beleza? Ah Outra coisa Os que não são utilizados No final do jogo Eles viram pontos Certo? Cada um tem Uma coisa Uma quantidade diferente De pontos No caso do professor Anorax Ele dá 5 pontos Mais um De ciência e descoberta Que no meu caso São 6 pontos Certo? E os outros São pontos normais É 7, 3, 5, 4, 4 E as uma das Simões Obrigado.